o rapaziada é o seguinte mano primeiro link da descrição o whatsapp meu não meu rapaziada é comercial então não é eu que respondo às vezes somente interessados chamar beleza senão atrapalha quem realmente está interessado beleza tomando se você é meu fã desculpe arrumar esse whatsapp não eu que respondo beleza então pelo link aí mano para quem tiver interessado em mexer com investimento bitcoin vou estar dando 10 reais grátis para você fazer o teste no site beleza então me chama lá que eu vou explicar certinho como funciona você está pegando seus 10 reais beleza mano assim que você mandar a mensagem automaticamente vai enviar o link do vídeo para você assistir e nisso que você fazer o procedimento me chama manda print que eu vou estar explicando beleza é nós rapaziada mano boa sorte com todos que quiser investir mano quem muda de vida quem quer beleza é nós rapaz só você sabe rapaziada mano começando mais um vídeo aqui no canal certo já tem assim que o vídeo é de mandrake então mano já deixa o like e se inscreve no canal se não for inscrito e ativa seu sininho rapaziada para não tá perdendo nada demorou me segue lá no instagram que é victorrique016 vai estar na tela para vocês o segundo link da descrição certo família falta menos de 20 seguidor para a gente está batendo mil então mano dá aquela fortalecida e é nóis certo rapaz mano tô de volta com vida de mandrake rapaziada Vida de mandrake vai sair de terça e quinta vou tentar trazer de sábado para vocês mas não garanto certo mas terça e quinta é confirmado aqui no canal vida de mandrake vou voltar se estava pedindo então mano já deixa o like vamos bater aí 500 likes nesse vídeo certo para estar me fortalecendo demorou rapaziada vamos que vamos para os vídeozão que mano vamos voltar daquele jeitão certo rapaz ah e mais um aviso mano e isso daqui que acontece na série não tem nada a ver com a vida real beleza é apenas uma série aqui no gta foi mesmo rapaz então é nóis mano daquele jeitão forte mais para geral só vamos é das ideias o seguinte parça passaram a visão de uma cbr aqui para nós parceiro boyzão ali o parceiro não né o parceiro foi para nós mas tem um mano boyzão que mora aqui nessa casa aqui tio e eu vim como cortando os matagal de a pé para me levar a moto mano isso é a mista daquele jeito só que é o seguinte não pude vir de moto que ele ia deixar a moto na onde não ia ter onde deixar mano e a casa parece que é essa daqui ó deixa eu pular aqui para ver se tem alguma coisa mano como a cbr zona vai tirar logo a traseira da bicha que não tem nada caso para estar fechada e eu vou como entrar aqui para ser tudo baixo e onde está essa moto ver se eu ganho ela eu vou colocar a peça qualquer situação lá e puxa entendeu ó já ganhei a moto ali certo deixa eu dar uma olhada aqui se não tem câmera a casa está em silêncio parece que não tem ninguém é o seguinte não tem câmera mas já vai mexer a bichona quer ver vou montar nela aqui ó ó bateu ligou pai vou sair com ela daquele naipe agora levar para onde para a mata dos drac e aí João qual foi qual foi desce da moto mete o pé a filha da porra carai rapa carai tiozão o dono da moto por retiro tio o dono da moto apareceu bem na hora que estava enchendo o bagulho para ir embora já perdiu o boizão já era mais uma para os mandrake fio o bbr que fala nós vamos levar para a mata e sem puxar né vamos deixar como sem nada hein porra vamos deixar o bode daquele jeitão fio eu não quero saber de nada mais um ano vai novo só não tem tá porra louco a moto aqui é foda de curva hein o 0 3 os cara vai gostar do foguete fio só que esse painel aí tudo preto aí ó só estão o governo de curva hein e é o seguinte voltamos para nossa mapa a garagem a mata que estava molhada deu muito tempo daqui mas depois agora está suave mais uma para os dracão eu acho que vou fazer o seguinte já vou deixar a vau a bichona vou deixar ela sem traseira carai acho que entrou na rua errada aqui eu não só como na trilha fio de cbr vou ver se eu clono essa moto aqui para nós podermos andar na rua preciso falar com o velho lá da casa ainda vou chegar para a gominha daquele jeito dos drac e ver que moto que está tendo lá faz tempo que eu não colo esses tempos sumido aí o bagulho tá foda carai tava perdidão louco o bagulho fui achar agora aqui a casinha vamos ver se o velho tá aí né e aí velho e aí dodão cadê o velho oi que arma é essa eita eu sou o benel filho do seu claudio atendeu eu vim ver a mata aí como está aí entendeu beleza meu pai deu uma saída tranquilo só vim dar uma olhada como está aí não sei se você sabe aí mas eu estou deixando umas motos minhas aqui entendeu guardada ele falou ele falou que você está pagando aluguel da garagem só para ele dar aquela olhada para nós entendeu os policiais vim aí nossa os caras trouxeram a dt esses dias deixa eu ver como está essa daqui essa aí chegou ontem foi quem trouxe o 013 um magrelão tudo tatuado não foi o 019 ah então acho que foi o pretinho foi não o moreninho é ele mesmo foi o pretinho que trouxe dtzona essa transalpa aqui é minha até hoje nunca saiu da garagem essa aquela aquele naipão né filho como tá eu trouxe uma e uma eu vou deixar aí entendeu depois eu vou tirar a traseira dela beleza deixa eu colocar o foguete novo lá atrás aí ó foguetão mas rapaz você é empresário que essas motocas tudo aí não parceiro é um esquema que nós faz aí entendeu nós está pegando as motos aí você acha que nós tem cara de empresário doidão sei lá não julgou ninguém né não julgou um livro pela capa isso aí depois eu vou tá tirando a traseira dela aqui ó vou arrancar esse senha aqui ó vai ficar nada vai dar pavor daquele jeito sem placa filho já tá é isso aí boyzão ele era de um boyzão né eu peguei emprestado como diz o ditado depois eu devolvo já até imagino mas tá ligado né parceiro agora eu vou deixar as motinhas aí no descanso só comendo capim no mato os bode entendeu beleza vou tá partindo ali pra casa ali ah eu esqueci de te falar meu pai pediu pra te avisar que se aumentar a tarifa do mensalista pra guardar as motos a gente vai tá lavando elas não não pode deixar tudo desse jeito aí que tá bom do jeito que tá ah então tá tranquilo eu vou deitar né porque quem tem dó é violão né meu parceiro ó quem tem dó é violão então é isso forte abraço aí cachorro logo mais tarde eu voltei com as ferramentas pra mim tá desmontando essa traseira aí sabe beleza eu vou ir pra casa aqui ó mas fala pro seu pai lá que eu mandei um abraço pra ele depois eu traço uma comidinha aí pra ele beleza beleza o seguinte né os mandracão não para vou buscar essa ferramenta agora dá um salve no pretinho mas pretinho encosta ali na pista pra tá buscando eu mano tenho certeza que essa moto aí tá com rastreador mano o bagulho tá sem placas, zero tenho certeza que tem rastreador daquele jeito que não é nosso jogar no mato quero ver localizar aqui o bagulho não localiza nem que pague filho tá ligado agora vamos que vamos mesma coisa de sempre nada muda um salve no pretinho aqui pra ti falou que ia mandar um moleque novo vim buscar eu parça tirando mandando que saíram aqui já passou uma viatura já é berrado mano caramba o bagulho tá foda aí eu mandei ó é parceiro que doido você tá mochilinha? eu mesmo vamo aí vamo aí tio dá ideia ó eu sou o diabo loiro paguei sabendo o pretinho mandou eu vir dar um salve aqui em tu fazer o recolhe vamo aí tio acabei de pegar uma cbr ali entendeu nossa estourou o cachorro e vamo voltar pra favela daquele naipão vamo vamo gsbr porque é o seguinte essa moto certeza tem rastreador do meu cachorro é o pretinho até já pediu pra ir adiantando o papo ele acha que tem uma gs 1200 pra pegar foguetão daquele jeito não nada muda não vai em busca desse foguete aí lá na quebrada dos boi lá é acabei de fazer a fita toma a mochilinha segura nossa diabo loiro no toque fio enjoado os caras não entendem nada na hora que vem nós dois nesse foguete você é traseira é frey de viatura na certa frey de s10 não, cancela toma ou só não vira só não vira a próxima direita aí que foi nessa rua que eu meti o na moto a próxima direita fechou aí você fala é não pega a direita não que eu meti o furto na casa ali em cima tá ligado tá ligado cachorro mas criado daquele só vamos daquele só do terapol já foi só vamos só vamos tchau 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 tchau